Eu queria falar sobre os acordos de pré-vida. Então a própria Andréia, ela comentou então que entidades falavam para ela que ela tinha alguns acordos antes da reencarnação e que ditavam momentos difíceis da vida. Então a minha pergunta seria o seguinte, a dor que a gente passa na nossa vida, por mais difícil que seja, ela vem de um acordo em que a gente mesmo concordou antes de encarnar? Essa pergunta é auspiciosa e maravilhosa. Eu tenho severas críticas a esse modelo de pensamento e eu vou explicar que acordos são esses, afinal. Primeiro vamos falar desses pactos, como a criança falou. O que acontece? Nós estamos aqui, nesse plano onde estou agora, vivendo uma dualidade, onde tudo que há em cima é igual ao que há embaixo. E todas essas energias que ocupam os abaixo também trabalham para a mesma ordem divina, para a mesma fonte. Até essas energias trabalham para o bem, só não sabem. Porque é necessário esse equilíbrio quântico da balança, tudo que há em cima é igual ao abaixo, certo? Conhece? Essa é uma das leis universais. Muito bem. Acontece que por algum tempo e por muito tempo e ainda hoje, muitas dessas tensões energéticas que ocupam essas faixas vibratórias mais densas, elas tentam convencer a vocês de que vocês têm pactos com elas. E como elas fazem isso? E por quê? Primeiro elas fazem o porquê, porque elas precisam da sua energia para a manutenção do sistema delas, porque a sombra necessita de luz, mas ela não sabe ainda acessar essa luz. Então ela usa a tua energia para nutrir os canais de comunicação informacionais dela. E aí ela faz, ela te convence de que você tem um pacto com ela. E como ela faz isso? Eis! A grande questão, ela usa como ferramenta os teus próprios sentimentos. E percebe? Ela te mapeia, simplesmente ela te observa como esses equipamentos fazem hoje. Não é assim? Se você olhar várias vezes uma coisa dessas, um copo como esse, ele começa a aparecer várias vezes para você nesse equipamento, não é isto? Isso não é um rastreamento? Você acha que essa tecnologia surgiu hoje? Ou quem fez isso, acessou um conteúdo útil de informação do plano das ideias? Ou você acha que todos esses infinitos planos e dimensões, vocês acham mesmo no seu plano egocentrado que vocês são uma unha de conhecimento de tecnologia? Ah, claro que não. Vocês estão agora começando a acessar informações. Então imagine que este tipo de modelo já existe há séculos, seculórios. E vocês estão sendo mapeados o tempo todo. Certo? Rastreados. Vocês deixam rastro, cheira, quando você sente raiva, inveja, vaidade. Com todas as roupinhas que vaidade se veste, com todas as roupinhas que a vingança se veste, vocês deixam rastros e esse rastro é mapeado e ao mapear, aquela energia te oferece mais daquilo e você acha que fez com ela um acordo. Então ela faz você acreditar que a sua alma lhe deve algo e você permanece na dor. Hoje vão colocar o meu nome na boca do sapo. Hoje os magos todos estão estressadíssimos comigo. Ah, já estou acostumada. Já estive muitas vezes nesses lugares. E o fato é que eles detestam ser desmascarados. Então se há algum pacto que a tua alma fez em qualquer momento pretérito das tuas existências, eles foram feitos com a sua própria fraqueza e não foi com o outro, mas com a sua própria fraqueza, que fica reiteradamente se repetindo, porque crê que tem um pacto. Quando você volta no seu processo kármico, você fez algum tipo de acordo para voltar? Sim, você fez o acordo de desta vez curar-se. E você pode sim fazer escolhas de trazer na sua bagagem algumas ferramentas para isso. Você tem ainda assim um livre arbítrio. Você só não escapa de equilibrar a balança quântica. Isso é inevitável. Então em algum momento você vai ter que entrar neste equilíbrio musical novamente. Mas você pode trazer ferramentas consigo e que às vezes são ferramentas que vão te trazer à tona a dor. Porque a dor é o aprendizado. A dor é aquela que vai te levar ao oposto dela que é o amor. Já percebeu que as pessoas se curam pelo amor o tempo todo? Sabe por quê? Porque o amor também é uma lei. O amor não é uma opção. E o amor não é esse amor romantizado que vocês estão acostumados. O amor educa. E o amor é uma lei. Que faz parte da ordem universal divina. Foi pelo amor que tudo foi gerado e criado. E um amor que vocês não são capazes de compreender. Porque ninguém aqui nessa terceira dimensão sentiu ainda. Às vezes tem lapsos. Mas estar em contato com esse amor permanentemente é quase impossível nesta dimensão. Muito bem. Então a pergunta que me pega na sequência é... O que é o amor então? É, criatura... Você consegue viver sem isso? Você consegue viver sem expandir e trazer de volta. Expandir e trazer de volta. Inspirar e expirar. O universo é a respiração. Que não para. Que não cessa. E isso é o amor. E é tão óbvio e tão simples que todos não conseguem perceber. Há pouquíssimo tempo vocês tiveram um lapso de entendimento. Com esta pandemia, como vocês chamaram. Que fez com que vocês percebessem o que era o amor. Quantos simplesmente não conseguiram? Isso é o amor. Tudo está em constante inspiração e expiração no universo. O tempo não é algo que existe além do que vocês hoje contabilizam. Então isso é uma constante. Então isso é uma constante. É o pulsar do coração que também se deixa de pulsar. Você deixa de sentir. Você deixa de estar aqui vivendo a experiência. Mas isso, essa contração, é tudo o que há e é o tudo. E absolutamente tudo, todas as coisas, todos os objetos, tudo tem a frequência de Deus, que é a frequência deste amor. E assim ficou pronto.